Eu pensei muito antes de começar a fazer esse roteiro porque eu fiquei imaginando que a pessoa que tem um pouco mais de familiaridade com a cozinha talvez pense, meu Deus, ela tá ficando maluca de fazer um vídeo sobre uma bombagem dessa. Mas a verdade é que esse vídeo não é pra essa pessoa e sim pra você que foi morar só pela primeira vez ou que começou a se interessar recentemente pela cozinha e que realmente precisa dessa informação. Porque não é à toa que a gente ouve muitas vezes as pessoas que não cozinham falando coisas como eu não sei nem fritar um ovo ou eu não sei nem quebrar um ovo porque sim, essa é uma dificuldade genuína de quem tá aprendendo a cozinhar e embora alguém possa negar, a maioria já passou por essa insegurança no início. O que eu vou compartilhar aqui não é mágica, mas certamente vai te ajudar a ter mais segurança na hora de quebrar o ovo e também de separar gema e clara, afinal o ovo é um ingrediente coringa na cozinha e vira e mexe você se depara com ele no seu dia a dia, no bolo, na omelete, no sanduíche, na salada e por aí vai. O que você já deve saber é que pra quebrar os ovos você precisa dar batidinhas nele até que a casca trinque, correto? O que talvez você não tenha se atentado é que o lugar contra o qual você bate vai fazer a diferença no resultado. Uma observação extra aqui antes de começar a discorrer sobre as técnicas. Quando a gente fala em quebrar o ovo, sempre tenha em mente fazer isso pelas laterais porque o topo e o fundo são mais resistentes, exceto, é claro, se a sua intenção for fazer um ovo quente, por exemplo. Vamos começar pelo mais básico que é bater um ovo contra o outro. Provavelmente existe uma explicação científica pra isso que eu desconheço, mas a questão é que em 98% das vezes que você bate um ovo contra o outro, apenas um dos ovos vai trincar. A fonte dessa porcentagem são vozes da minha cabeça, mas é um fato. Então se o seu medo é que os dois ovos se partam e virem uma lambança, não se preocupe porque essa probabilidade é muito pequena. Claro que isso também depende da intensidade, do choque que você causa entre os ovos, mas a gente vai falar sobre isso um pouco adiante. Uma outra forma de quebrar o ovo é bater ele em uma superfície. Pode ser a borda da tigela que você está preparando o seu bolo, a borda da frigideira ou da panela, ou até mesmo a borda da bancada da sua cozinha. Pensando nesses cenários, a primeira coisa que eu te digo é não tente quebrar em uma tigela de plástico, porque dependendo da espessura e dureza desse plástico, você vai ter mais dificuldade e uma maior probabilidade de erro. Eu sugiro que você faça isso quando estiver usando um recipiente de vidro ou cerâmica, por exemplo. Panelas ou frigideiras muito finas e leves também podem dificultar se você ainda não tem muita segurança. Já os cantos de bancada, principalmente as de pedra e madeira, fazem um excelente trabalho. Mas é claro, lembrando que é importantíssimo que seja uma superfície que esteja bem limpa para evitar contaminação. Inclusive, se você tem interesse sobre esse tema, tem um vídeo aqui no canal falando sobre contaminação cruzada, que é uma informação importantíssima para você que está começando a cozinhar. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Não preciso nem dizer que também é fundamental limpar depois para garantir que não ficaram resíduos de ovo. Uma outra maneira super eficaz é bater delicadamente na casca com as costas de uma faca ou a ponta de um garfo. Particularmente, eu prefiro a faca. Isso vai permitir uma quebra bem mais precisa e se você está começando na cozinha, eu acho que é um bom início. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pressão. A força que você precisa empregar para quebrar os ovos sem grandes incidentes. Eu fiquei muito tempo tentando achar uma ação do cotidiano que fosse similar para ilustrar de uma maneira mais fácil para você visualizar e eu pensei em algumas opções. Vamos ver se a gente consegue se entender. Sabe a buzinada amiga, aquela que você usa para chamar a atenção de um conhecido na rua ou alertar amistosamente alguém no trânsito? Ou aquela batidinha na porta que às vezes já está até entreaberta, mas você não quer fazer em delicadeza de entrar sem avisar? Ou quando dá uma batidinha com os dedos no vidro de uma janela ou vitrine para chamar a atenção de alguém? Um outro exemplo que me ocorreu agora é para a galera que gosta de batucar música na mesa. É mais ou menos essa pressão que você precisa ter em mente. Mas se for usar as costas da faca para quebrar o seu ovo, dá até para aliviar um pouquinho mais na força. Um outro fato que pode acontecer quando você está no início da sua jornada de quebrar ovos, é você conseguir trincar a casca, mas essa trinca ficar muito pequena e na hora que vai tentar separar as duas partes, encontrar uma certa resistência. Quando acontece isso, é muito comum a pessoa insistir e nisso a casca pode se despedaçar inteira e até romper a gema em momentos que você queria que ela ficasse inteira. Minha dica para essa situação é, se tentou abrir e encontrou resistência, dá mais uma batidinha, um pouco mais leve que a primeira, porque a casca já está mais sensível e assim a trinca fica um pouco maior e você vai conseguir abrir sem grandes problemas. Eu acredito que com essas pequenas dicas, você já consegue deixar de enxergar essa tarefa simples como uma missão impossível. Mas acima de tudo, o que eu quero que você saiba e o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo sabendo que ele não vai atingir a maioria das pessoas que já me seguem, e vai aqui o momento coach do ovo. Cozinha é processo, cozinha é treino. Não é porque hoje você não consegue quebrar os ovos da maneira correta que você é incapaz de cozinhar. E eu vou dizer uma coisa que talvez você possa duvidar, mas pessoas experientes e até chefes de cozinha podem errar a mão na hora de quebrar os ovos. É óbvio que quanto menos experiência, maior a probabilidade de falha. Mas se não começar a treinar hoje, jamais vai se aperfeiçoar. E tem um outro grande desafio de quem está começando na cozinha, que é separar a clara da gema. O mais tradicional é usar a própria casca, transferindo o ovo de um lado para o outro, até que apenas a gema sobre. Como toda técnica que remonta à época das nossas amadas vovós, bizas e afins, é poderosíssima. Mas eu sei que a insegurança de quebrar o ovo já te coloca nessa segunda fase com um pânico ainda maior e qualquer coisa que saia do planejado talvez te leve a desistir. Então eu indico que para começar, até que se sinta com mais confiança, use uma segunda técnica, que é quebrar na mão. Você faz um bercinho com os dedos e pode escoar a clara, afastando levemente os dedos ou transferindo delicadamente de uma mão para a outra. Faz uma melequinha, mas eu acho que vai ser um terreno mais seguro até que confie nas suas habilidades. Em casas de utensílios domésticos ou pela internet, você também encontra esses separadores de gema, que também podem ser uma boa alternativa e tem opções por menos de R$10. E mais uma informação valiosa, em ovos mais velhos, a gema pode se romper com mais facilidade. Então se está com dificuldade, talvez não seja apenas uma questão de habilidade. Comprar ovos frescos é sempre a melhor opção, não apenas para separar clara e gema, mas para ter um ingrediente de maior qualidade. Como eu disse, essas são apenas algumas dicas que eu selecionei para ajudar você que está iniciando na cozinha. Você pode experimentar várias delas e ver qual faz mais sentido para você, pode ir avançando nas dificuldades para ir ganhando confiança. O que eu também posso te dizer é que com a prática você consegue quebrar o ovo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, usando uma única mão. Mas até lá, eu espero que esse vídeo te ajude a não achar que é uma negação na cozinha e que o melhor a fazer é desistir. Cozinhar é compartilhar afeto, é construir memórias, é se permitir descobrir novas sensações. Então se hoje eu te ajudei a se sentir mais confiante, esse vídeo já valeu a pena. E se ele foi útil para você, talvez seja também para a sua galera que está no mesmo barco. Então que tal compartilhar esse conhecimento? Mas antes não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita e dá uma olhada nessas duas playlists que eu também fiz pensando em você. Até mais!